Então, esse segundo problema, na verdade, que é o primeiro problema, né? Ali dentro da condição de inferno ciclostrópico, a gente vai resolver a seguinte condição. Então, a gente tem um problema que está dizendo assim, ó. Sabendo-se que em um tornado de raio igual a 300 metros, a altura geopotencial Z de uma superfície isobárica varia 200 metros a cada 100 metros a partir do centro do tornado. Então, nesse caso, a gente tem uma condição onde o sistema meteorológico é muito menor do que uma condição de um sistema meteorológico, por exemplo, numa escala sinótica. A gente tem uma variação, por exemplo, na razão de 12 para 1 aí da superfície isobárica em relação à distância na horizontal. Então, sabendo-se disso e que a velocidade das parcelas de fluido na periferia do tornado não vão variar com o tempo, determine o valor dessa velocidade. Então, a gente está dando uma condição de variação da altura geopotencial, né? Que tem a ver tudo com a variação do geopotencial e também a variação de pressão a partir do centro do tornado e que essa variação dessa superfície isobárica é de 200 metros a cada 100 metros a partir desse centro do tornado. Então, você tem aí uma queda na altura geopotencial. Então, você considera ali uma altura geopotencial, por exemplo, uma isóbara próxima da superfície e essa isóbara está caindo a essa razão. Então, ele está pedindo que nessa condição a gente determine o valor dessa velocidade na periferia desse tornado. Então, a gente sabe que numa condição tipo tornado, a gente tem um balanço ciclostrófico ciclostrófico, onde a rotação da terra não tem influência significativa para produzir variação nesses comandos. Então, a gente vai assumir que essa condição, ela satisfaz um balanço ciclostrófico. E no caso do balanço ciclostrófico, a gente viu o seguinte, a gente viu que o V quadrado sobre R é igual a menos, é ruim de Φ, é ruim de L. Ou seja, existe um balanço entre a força centrífuga e a força do gradinho de pressão ao longo desse escoamento. Então, o escoamento resultante, ele sai desse balanço. E aí, se a gente aqui separar o V, vou chamar o V de C, e se a gente isolar a velocidade, nessa condição que eu vou chamar de Vc, a gente vai ter, então, que o Vc é igual a menos R, que multiplica derronde Φ, derronde N, elevado a 1, ou seja, a raiz quadrada de menos R, derronde Φ, derronde N, onde Φ é o geopotencial, R é o raio de curvatura, onde está ocorrendo essa condição. E aí, a gente tem que saber o seguinte, que para Vc ser um número real e positivo, esse produto menos R, derronde Φ, derronde N dentro desse radicando, ele tem que ser positivo. Então, menos R, que multiplica derronde Φ, derronde N, deve ser positivo para que esse valor de Vc seja um número real e positivo. Porque se o produto menos R, derronde Φ, derronde N for negativo, você vai ter aqui um número imaginário. E o número imaginário não é uma solução possível para o caso do escoamento ciclostrófico ciclostrófico em coordenadas naturais. Então, a gente tem essa condição. E isso aqui pode ocorrer em duas situações. Em que situações o menos R, derronde Φ, derronde N, tem que ser maior que zero? A primeira é que o R, a gente pode ter uma condição onde o raio de curvatura é positivo e a variação do geopotencial na horizontal é negativa, chamar de condição 1. Então, R positivo e derronde Φ, derronde N negativo. Daí você vai ter esse produto R, df, dn positivo. Ou você pode ter uma outra condição, que é R, raio de curvatura menor que zero, e derronde Φ, derronde N positivo. Essa aqui é a condição número 2. Qualquer uma dessas condições aqui vão te levar para o produto menos R, derronde Φ, derronde N positivo e você vai encontrar uma velocidade aqui real e positiva nesse problema. Para essas duas condições, eu mostrei lá na aula de escoamento ciclostrófico, que você tem o caso de centros de baixa pressão. Essas condições não ocorrem em centros de alta pressão, só ao longo de centros de baixa pressão. Onde esses centros de baixa pressão podem girar no sentido horário ou de horário e sempre você vai ter essa condição aqui de uma força centrífuga apontando para fora ali do escoamento, né? Perpeticular escoamento apontando para fora. E um derronde Φ, derronde N sempre apontando para dentro ali da circunferência, indicando que a pressão cai na direção do centro, que te dá um centro de baixa pressão. Então, por exemplo, para a condição 1, R positivo e derronde Φ, derronde N negativo, você poderia ter uma condição desse tipo aqui. Aqui você tem uma região com altura geopotencial, por exemplo, ou uma isolinha de altura geopotencial dessa maneira, onde você tem o seguinte, aqui você teria, para o R ser positivo, você tem um escoamento dessa forma, porque o seu N estaria apontando na direção do centro de curvatura, então você tem um R positivo e o balanço de forças é dado entre quem? A força centrífuga, que aponta aqui para fora, e aqui apontando para dentro, você tem a força do gradiente de pressão, ok? Então, você tem um balanço de forças aqui, no caso você tem R positivo e o teu derronde Φ e derronde N negativo. Por que o derronde Φ e derronde N negativo? O N não aponta aqui para dentro, o N está para cá. E para cá a tua pressão está caindo. Então, você tem uma relação entre Φ e N inversa, ou seja, enquanto o N aumenta, o Φ diminui. Então, nesse caso, você tem um derronde Φ e derronde N negativo, que cai aqui nessa condição número 1, ok? E dessa condição você tem um vento ciclostrófico sendo um número real e positivo. Tem também para a condição número 2. Condição número 2, região circular, centro aqui dessa trajetória curva, circular, aí você tem uma condição que o R precisa ser negativo e defida N positivo. Então, para o R ser negativo, o teu N tem que apontar para fora, né? Vamos dizer assim, do centro da rotação, do centro dessa região aqui circular. Então, vou colocar o ponto por aqui, por exemplo. Então, você tem que ter aqui o seu vento ciclostrófico apontando nessa direção, N estaria apontando para cá, ó. N para fora da região aqui central, você tem R negativo. E aí, qual é o balanço de forças aqui, ó? Sempre atuando para fora, você tem a força centrífuga. E para contrabalancear essa força, apontando aqui para dentro, você tem a força do gradiente de pressão. Aqui é uma baixa pressão, você do gradiente de pressão poupa para cá. E aqui também você tem uma região de baixa pressão, onde a força do gradiente de pressão aponta para o centro. Força do gradiente de pressão em equilíbrio com força centrífuga. Então, você tem R negativo, porque o N aponta aqui para fora. E aí, vamos ver se o derronde FI, derronde N é positivo. Então, derronde FI, derronde N. N aponta para onde? Aponta N positivo, aponta para a esquerda, né? Perpendicular ao movimento. Então, o N positivo aponta para cá, na direção da força centrífuga. Só que, à medida que N aumenta, olha o que está acontecendo, por exemplo, com sua altura geopotencial, ela diminui para cá, né? Então, para fora do centro, a altura geopotencial aumenta. Então, você tem uma altura geopotencial, perdão, perdão, geopotencial aumentando com N. Então, você tem um derronde FI, derronde N positivo, que cai aqui na segunda condição. Ou seja, o vento ciclostrófico seria um número real e positivo. O que é que eu quero dizer? Que qualquer uma dessas condições que você utilize para resolver esse problema, você vai chegar num vento, no valor de vento ciclostrófico, sendo real e positivo. Ou seja, ele representa uma condição física possível. Então, agora a gente vai determinar o valor do vento ciclostrófico utilizando essa equação, que eu vou chamar aqui de equação número 1. Ok? Você pode utilizar qualquer uma dessas condições. Eu, para esse problema, vou usar essa condição aqui. de R negativo e e derronde FI, derronde N positivo. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Então, a gente tem a equação Vc é igual a raiz quadrada de menos R derronde FI derronde N. Então, vamos aqui. Eu vou usar a consideração de que o R vou colocar aqui para vocês R negativo e derronde FI derronde N positivo. Então, o problema diz o seguinte. que o R o rádio curvador aqui é de 300 metros. Então, de acordo com o problema eu vou considerar R igual a menos 300 metros. E aí, eu tenho aqui uma variação de Z na horizontal. Não é uma variação de FI. Mas a gente viu no problema anterior ali quando eu resolvo o problema para escoamento geostrófico que a gente tem que o derron de FI derron de N ele é igual a um G derron de Z derron de N. Essa equação eu tinha chamado de N. Então, a gente vai reescrever ela utilizando aqui o G derron de Z derron de N. Então, você tem que o VC é igual a menos R G derron de Z derron de N elevado a menos. E aí, terminou o problema, né? Basicamente, porque a gente tem que o VC é igual usar o R negativo. Então, tem o negativo da equação menos que multiplica o R que multiplica o R que vale 300 metros que multiplica G assumir como sendo 9,8 metros por cilindro ao quadrado que multiplica um derron de Z derron de N lembrando que o meu derron de FI derron de N é positivo então, o G derron de Z derron de N também vai ser positivo nesse problema. Então, eu tenho aqui varia a desobrar a parede de 200 metros a cada 100 metros. Tudo isso aqui, ó raio de quadrado. Se você fizer a análise aqui de unidades você vai enxergar que utilizando aqui R em metro G em metro por segundo ao quadrado e derron de Z derron de N metro para o Z e metro para o N você vai chegar aqui dentro no metro quadrado por segundo ao quadrado retirando a raiz você vai chegar em uma unidade de metros por segundo que é a unidade de velocidade. Então, você vai após calcular esses valores aqui você vai chegar no valor de aproximadamente PC aproximadamente igual a 76,68 metros por segundo essa é a velocidade ali na periferia do tornado para uma condição de variação da altura geopotencial de 200 metros de altura de Z a cada 100 metros na horizontal a partir do centro do tornado Então, esse é o valor de VC 76,78 metros por segundo E é isso Alguma dúvida? Então,